Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra resenhar este produto pra vocês, que é o famoso e antigo Iamasterol. Todo mundo acho que já conhece, pelo menos na minha infância ele foi muito presente. E hoje é o que eu uso no meu cabelo quando eu quero que ele fique assim, ó, mais... Ai, mais estilo praia, né? Mais soltinho. Inclusive eu já ensinei vocês como eu faço esse cabelo naturalmente, sem usar secador, chapinha, babyliss, enfim. Vou deixar pra vocês linkado aqui no vídeo. E bom, vamos falar sobre o produtinho Iamasterol. Aqui tá falando que ele é um creme multifuncional, com proteína hidrolisada, pra cabelo seco, quimicamente tratado. Ele hidrata e fortalece os fios sem parafina e silicone indicado pra co-wash. Enfim, aqui tá falando legítimo. Eu lembro que antigamente, bem antigamente, tinha ele e o Neutrox, né? E toda vez que a gente ia passear, ia pra praia, a gente usava bastante no cabelo pra dar aquela hidratada. O que eu gosto do Iamasterol, até você tem naquele vídeo que eu uso Iamasterol quando eu quero cabelo mais leve, é que eu lavo o cabelo, penteio e aí eu venho fazendo a fitagem com ele. Ou seja, eu pego tipo uma mexinha em uvo com bastante creme e aí eu não mexo, eu deixo secar. E o cabelo fica assim, ó, como eu tenho o cabelo liso na raiz e aqui mais ondulado, né? Ele fica exatamente como o meu cabelo é, ele não modifica, ele não fica duro, entendeu? Então eu passo, ó, o cabelo fica assim, ó, quando seca. Soltinho, liso, porém ondulado. É claro que no cabelo ele não tá 100% definido porque ele não é liso, mas também não é cacheado. E fazia muito tempo que eu usava secador, então agora que ele tá pegando a forma, tá armando no lugar certo, eu cortei pra ficar, pra usar mais natural. Então eu tenho gostado bastante. Esse produto, eu vou mostrar pra vocês, ó, ele é branquinho, assim, tá? Ele vai escorrendo, ó, ele não é tão concentrado. O que que eu faço? Eu misturo na mão, quando o meu cabelo tá úmido, né? E eu passo assim, dá pra você fazer com ele seco também, inclusive como eu estou fazendo agora. E eu faço ele amassadinho, quando eu quero que vai pegando a forma. Como eu disse, ele não é aquele creme que vai ficar duro, que depois você precisa vir com bastante óleo, ele vai secar e vai ficar natural. Olha como ficou aqui, tá vendo? Já fica mais definidinho. E ele fica assim, levinho, o cheirinho dele. Aí é cheiro de creme mesmo. Um cheiro bem levinho, como se fosse de limpeza, na verdade. Não é docicado, não é cítrico. É um cheirinho de creme normal, como se fosse de bebê. E aí ele vai ficando assim, ó. O meu já tá na metade, mais ou menos aqui. Dura muito, rende muito. Ele vem em 320 gramas. Você encontra em mercado, perfumaria. Ele tem um preço super acessível, assim, varia bastante. Eu não posso falar, eu paguei tanto, porque cada lugar que eu vou, eu pago meu valor. Mas é um valor baratinho, gente. E aqui tá falando, ó, que ele foi o queridinho. É o queridinho desde 1967. Multifuncional. Ele serve pra pré-shampoo, pra preparar os fios antes do shampoo. Serve como creme de pentear sem enxague, que é o que eu uso, na verdade. Como condicionador ou co-wash. E dá pra fazer também banho de creme e hidratação. E usar antes dos banhos de mar ou de piscina. Então é um baratinho que funciona. Eu acho que é um custo-benefício ótimo pra quem tá querendo creme de pentear leve. Porque tem uns que definem mais as minhas ondas. Ele fica mais durinho, depois eu venho soltando com óleo. Esse ele não define tanto, mas ele fica, como fala, levinho o cabelo, sabe? Ele deixa dar volume, mas não deixa ficar frisado com tanto aquele armado frio, sabe? Ele pega bem o formato do cabelo, mas ele não define tanto. Ele é mais pra dar aquela hidratação levinha. Pentear, ele desembaraça super bem o cabelo. Não usei ele como pré-shampoo e nem antes de hidratação ou como hidratação. Porque eu uso mais assim depois do banho. E eu gosto bastante, ó. As pontas ficam bem bonitinhas, hidratadinhas, não ficam ressecadas. É um levinho que funciona. Agora se você quer um cacho, um cabelo mais ativado. Aí você tem que comprar produtos específicos pra cabelo cacheado. Pra definir as curvas. Esse já é mais um produto de proposta multifuncional pra vários benefícios. E que funciona como creme de pentear também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo que creme você usa. Que eu adoro dividir assim essas dicas de cabelo. E até o próximo vídeo. Tchau!